A gente já namora, mas você não sabe Eu sei que é muito louco, mas não quero que acabe Sou sua maior fã, te amo de verdade Só quero ficar perto e ver você falar Ser sua back in vocal pra te acompanhar A gente respirando junto mesmo Ah, eu faria tudo por um palpestar Durmi na calçada pra te ver passar Madrugar na vila e nunca reclamar Milhões de fotos suas tenho no meu quarto Eu brigo com seus haters, tá ficando chato Vem sonha nossa selfie no porta-retrato Só quero ficar perto e ver você falar Ser sua back in vocal pra te acompanhar A gente respirando junto mesmo Ah, 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 ah Eu faria tudo por um palpestar Durmi na calçada pra te ver passar Madrugar na fila e nunca reclamar Eu faria tudo por um popstar Me descabelaria até desmaiar Chorar, pular, gritar até você notar